Abertura No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. O Corinthians. O Corinthians, que está na segunda colocação do seu grupo, com 27 gols. O Corinthians, que está na segunda colocação do seu grupo, com 25 pontos em 12 jogos. São 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O primeiro colocado do seu grupo é o Taubaté, com 27 pontos em 11 jogos. São 9 vitórias e 2 derrotas. A próxima partida da nossa equipe de futsal principal será, na sexta-feira, o Ginásio Armin Marques contra o Carlos Barbosa pela Liga Nacional. A partir das 20 horas e 15 minutos. E claro, com transmissão aqui da Rádio Coringão, a partir das 19 horas e 45 minutos. Mas todos aqueles que puderem comparecer ao Ginásio Armin Marques e empurrar nosso futsal para mais uma vitória na Liga Nacional, estão convocados. Porque faz muita diferença de ver o ginásio cheio e a gente percebe muito a empolgação e o time vai com o ritmo da torcida. Existe uma simbiose muito grande entre esse time de futsal e a torcida que comparece no ginásio e fazem sempre um incentivo para buscar essa vitória. E sexta-feira é um jogo muito importante e difícil. Então a presença da torcida no Ginásio do Parque São Jorge é essencial. E a gente tem que estar lembrando sempre. Entrada franca. Então, Corinthians e Carlos Barbosa pela Liga Nacional, a partir das 20 horas e 15 minutos, nesta sexta-feira, com entrada franca. Seria muito legal ver o nosso ginásio com o Valmir Marques lotado, para que a gente incentive nosso futsal. Mas antes dessa partida, amanhã, terá também outra partida importante lá no Valmir Marques, no Parque São Jorge, entre Corinthians e Juventude Armênia. Juventude Armênia que elite itaquerense, são dois clubes unidos aí, jogando pela semifinal do Campeonato Metropolitano Sub-20. Essa é a segunda partida dessa semifinal. Lembrando que na semana passada o Corinthians enfrentou a Juventude Armênia no Presidente Sírio e venceu por 5 a 2. Então, essa partida de amanhã já é eliminatória para a gente passar para a final. Então, convocando também a Fiel para comparecer amanhã no Parque São Jorge, a partir das 7 horas da noite. Um horário um pouco mais cedo. Mas, para que a gente possa empurrar esse time para mais uma final do Metropolitano. Mais uma final do Sub-20. A gente vê muitos jogadores do Sub-20 subindo para o time principal. Então, nada mais justo de estar incentivando, apoiando e já fazendo um estágio, né? Com a participação da Fiel no Parque São Jorge, empurrando esse time para mais uma vitória. Semana passada o jogo foi na Presidente Sírio e sempre a presença da torcida da Juventude Armênia, a elite itaquerense. Eles fazem muita presença nos jogos, hein? E a gente também tem que fazer a nossa parte amanhã. A partir das 19 horas, o Ginásio Flamir Marques no Parque São Jorge com a entrada franca também. É o nosso Sub-20 que revela muitos jogadores, não só para o Corinthians, mas para o próprio futsal. E na segunda-feira, já agendando pela Liga Paulista, o Corinthians enfrenta a forte equipe do Taubaté. Taubaté que está liderando o seu grupo, está no segundo colocado na classificação geral. E o Corinthians ocupa a terceira colocação geral dessa Liga Paulista. Então, um jogo importante também na segunda-feira. A partir das 19h30, o Corinthians e Taubaté. É, e no Ginásio Flamir Marques, também com a entrada franca. Então, os nossos compromissos aí, pelo menos com o time principal e o Sub-20. Amanhã, quinta-feira, 19h, Corinthians e Juventude Armênia. Sexta-feira, Corinthians e Carlos Barbosa pela Liga Nacional. A partir das 20h15min, com transmissão da Rádio Coringão, a partir das 19h45min. E na segunda-feira, a Corinthians e Taubaté. 19h30, com transmissão da Rádio Coringão, a partir das 19h, a Liga Paulista. Lembrando sempre que a Liga Paulista, o campeão da Liga Paulista, disputa a Taça Brasil. Que dá direito a disputar a Libertadores. Então, o nosso caminho aí, apoiando sempre o nosso futsal na Liga Paulista. Para estar almejando a Libertadores. Ontem, aqui no Voz Mosqueteira, a gente falou sobre uma entrevista do Palinha, né? E alguns jogadores que falaram sobre a importância do Palinha no time campeão de 77. Na saga do Paulista de 77. E o Davi, de São Francisco, da Califórnia, mandou seus comentários sobre o que a gente comentou e um algo a mais. Porque ontem, só relembrando, né? Aqueles que não puderam acompanhar. Eu li sobre uma entrevista com o Vaguinho, que jogou muito tempo com o Palinha. O Vladimir, que recebeu o Palinha. E o Brandão. Então, tanto o Vaguinho como o Vladimir fizeram a comparação do Palinha com o Rivelino. A gente lembra que 77 ainda fazia pouco tempo que o Rivelino tinha saído do Coríntios. Então, o Davi fez uma comparação, um comparativo, fez um questionamento, né, Davi? Então, vamos ouvir o áudio que o Davi enviou. E a gente vai comentar sobre essa questão ainda mais um pouco. Nessa saga do Paulista de 77, o quanto que esse período, né, de 77, 76, 77, principalmente, o quanto foi difícil para a nossa torcida fiel. Fala aí, Davi. Manda o seu comentário. Olá, Domingos. Olá, amigos da Amazônia Titeira. Domingos, estou mandando um áudio aí. Porque eu gostei muito do programa, falando do Palinha. E o Palinha é um desses jogadores, assim, muito importantíssimo do Coríntios. Por várias razões, pela pressão, né, que ele suportou esse 37, por vir tão caro, né, como você colocou no áudio. E eu queria fazer uma pergunta aí, né, para você aí, o pessoal aí, o cara é que te acompanhou também. É óbvio que o Rivellino foi o mais importante jogador, mas para as campanhas, especificamente, quem foi mais importante, assim, é difícil a pergunta, né, mas assim, quem foi mais primordial em cada tempo, em cada época, né? O Rivellino, na época da 66, né, 74. O Palinha, né, que ficou de 77 a 79. Ou o Zenon, que ficou de 82 a 85, certo? Eu queria, comparando esses três jogadores, né, quem foi mais importante da sua época, aí, quem foi? Porque o Palinha, talvez, o Palinha e o Rivellino eram um, era um Rivellino, um gênio, mas que não tinha o time, não sei se pela personalidade dele, enfim, o time não ganhou nada na época dele, infelizmente. O Palinha, que tinha um bom time do lado dele, mas que não era um time de estrelas. E o Zenon, que jogou do lado do Sócrates e do Casagrande. Quem era mais fundamental? Ou melhor, quem batia a melhor falta. E mais uma, e só um salve aí para a Nalu. Bacana o trabalho dela aí, na rádio, eu sempre acompanho. E é isso aí, vai Corinthians. Obrigado, Davi, pela sua participação, pelos seus comentários, pela sua audiência. Fico feliz por você ter gostado de ontem. O programa ontem foi um pouco rápido também, não deu para se aprofundar muito até nessa entrevista, mas a gente vai voltar, retomar essa entrevista e falar muito mais sobre ela, né, aqui na saga do Paulista 77. Mas dando até continuidade, né, já que repercutiu até mesmo esse interesse de se aprofundar um pouco mais, fazendo uma comparação. A gente fala de 77, mas a gente relembra um pouco 76 e antes, inclusive, 74. Então, tudo tem uma ligação muito forte. E, claro, o Rivelino também tem uma ligação muito forte com 77. Então, falando um pouco do Rivelino, é o que a gente viu em 74. O Corinthians acabou perdendo, afinal, né, a segunda partida, a primeira partida foi um a um. Esse jogo foi no Paquembu. E a segunda partida foi no Murumbi. Então, o Corinthians acabou perdendo por um a zero, né, para o Palmeiras. E o Corinthians, corintiano, lotou o Murumbi. Tinha mais de 100 mil corintianos, né, contra 10 mil, entre 5 e 10 mil torcedores do Palmeiras. Tanto que o Palmeiras foi campeão, a torcida não fez nem festa. É, porque foi uma situação, assim, terrível. Todo mundo imaginava que o Corinthians seria campeão, né, nesse dia de 74, principalmente até pela presença do Rivelino. Mas a situação se reverteu contra o Rivelino, né, ele foi colocado como grande culpado, né, por não ter jogado. E, muito pelo contrário, jogou, né, e acabou saindo do Corinthians, foi negociado, né, para o Fluminense, no início de 75. Para mim, foi um sofrimento muito grande ter ver o Rivelino sair do Corinthians. Porque, além de tudo, Davi, a gente vai, você fala da importância do Rivelino nesses 10 anos que ele jogou no Corinthians, né. Além de tudo, Davi, ele servia como um escudo. É, então, o Rivelino era conhecido como o reizinho do parque. Num período sem títulos, né, o que acontecia com a torcida? A torcida cresceu, crescia a cada momento. O Corinthians sem título, mesmo assim, a torcida cresceu muito nesse período de jejum. Principalmente nesse período dos anos 60. Quando o Rivelino ainda jogava no aspirante, muitos torcedores iam, chegavam cedo para ver o Rivelino jogar. Então, isso servia como uma empolgação e um escudo, como eu falei. Porque a gente tinha, nessa época, o Pelé. Então, muitas histórias eu já ouvi. Que o pai corintiano levava o filho para ver Corinthians e Santos. E o filho saía do estado torcendo para o Santos. E o Rivelino, nessa época, pelo menos para mim, serviu muito, né, como um escudo. Então, não era o Pelé para mim, era o Rivelino o melhor jogador. Então, a importância até para o crescimento da torcida do Corinthians com relação ao Rivelino foi muito, muito, é... Uma referência muito, o Rivelino foi uma referência muito grande para o crescimento da torcida também. Então, se esperava do Rivelino sempre. E ele exercia uma liderança no grupo, né, não conseguiu, quebrou o tabu. Um jogo, como até o Careca comentou, não por áudio, né, escrevendo, escrevendo, aqui por voz mosqueteira, escreveu a importância do Rivelino nessa quebra do tabu em 68. Que também foi um jogo, assim, importantíssimo na história do Corinthians. Mas não era um título, né. Então, e o Rivelino também jogou muito essa partida. Não fez o gol, foi o gol do Risadinha e do Flávio Minuano. Mas o Rivelino jogou muito. Então, esse período sem título, a gente tinha no Reizinho do Parque a nossa grande esperança de ser campeão. Em 74 veio a enorme frustração de não vencer, né, tanto que até 75 foi um ano, assim, muito apagado para o Corinthians, justamente por um reflexo de 74. Em 75 a torcida estava aqui, ainda, né, sentindo o baque dessa derrota de 74. Tinha tudo para ser campeão em 74, né, mas não conseguiu, né. O que deu uma empolgação ainda mais para 77, no caso, foi ser vice-campeão brasileiro em 76. Então, isso deu uma empolgação a mais, onde o Corinthians cresceu em 76 no Campeonato Brasileiro, com a invasão, né, do Recife, inicialmente, né, contra o Santa Cruz. A invasão na semifinal do Maracanã, depois a invasão, né, uma tentativa, pelo menos, né, porque ali, aí, o Internacional Conteve essa invasão da torcida, né, o vice-campeonato. Aí, começou 77, né, com uma esperança maior, porque até mesmo a saída do Rivelino também esfriou um pouco a torcida do Corinthians, 75. Né, o Corinthians acabou negociando, fez, inclusive, dois amistosos no começo do ano, com o Rivelino, jogando já para o Fluminense. E foi muito triste para mim ver o Rivelino fazendo dois gols, né, na estreia dele no Fluminense, em cima do Corinthians. Mas perdeu, né, acabou perdendo a partida lá no Maracanã, né, e essa primeira partida, para mim, foi um baque muito grande. Eu me lembro desse dia, eu torcendo e chorando, né, porque, além de tudo, o Davi, eu tinha ainda sete anos, né, em 75, e eu me lembro que eu escutei essa partida com o Rivelino e Fluminense, esse amistoso, que era fazer a parte da negociação, né, a renda era para o Corinthians, sentado no chão da cozinha, com o radinho de lado, do lado, né, porque me falaram assim, se o Corinthians vencer a partida, o Rivelino fica no Corinthians. Não sei quem me falou, mas eu acreditei nisso. E eu, mais do que nunca, né, torci para o Corinthians vencer, para o Rivelino ficar no Corinthians. E aí eu tive que escutar a partida, o Corinthians perdeu e o Rivelino fez gol no Corinthians. Então, foi um dia, assim, muito triste para mim, foi em fevereiro de 75. Depois da derrota de 74, eu ainda tive que ter essa tristeza muito grande de ver o... Quando o Rivelino fez os gols, eu pensei, o Rivelino não quer ficar no Corinthians, né, não sei quem me falou essa informação, né, mas eu tinha sete anos, né, e eu não... Eu não tinha ainda todo o entendimento, né, de futebol. Acompanhava, claro. Eu vivia com o radinho escutando os jogos do Corinthians, né, E gostava muito, nessa época, de escutar o Osmar Santos pela Jovem Pan. Então, todo jogo do Corinthians eu escutava. E esse jogo eu escutei com muita tristeza, né. Então, aí veio o Palinha, né, que foi contratado no início do campeonato. Ainda era o Duque, né. Na estreia do Palinha, o Corinthians acabou perdendo para o Guarani, no Morumbi. A gente viu essa partida na saga corintiana e, com isso, o Duque acabou sendo demitido. Aí veio o Oswaldo Brandão, que fez total diferença. Como até eu comentei ontem, né, sobre as reuniões que o Brandão fazia com o grupo e falava O Palinha veio a peso de ouro, mas não quer dizer que ele vai ter que correr sozinho. Todo mundo vai ter que correr por todo mundo. Então, esse trabalho do Brandão foi uma grande diferença. Talvez, né, se o Brandão estivesse em 74, no Corinthians e não no Palmeiras, o Corinthians teria sido campeão em 74. Provavelmente, né. Por o trabalho que o Brandão fez em 77, trabalhando a mente, a pressão que os jogadores recebiam. Podia montar uma seleção. Se não tivesse um técnico que trabalhasse esse aspecto nos jogadores, não adiantava nada. Então, foi trabalhado e muito, né, esse aspecto psicológico nos jogadores, com relação à pressão de ser campeão, a união do grupo, né, todos os jogadores tinham essa consciência dessa união, né, aceitavam aquilo que o Oswaldo Brandão colocava e o Palinha era um jogador diferenciado no elenco, é um jogador mais técnico, que é o melhor, foi o grande craque, o grande responsável dentro de campo, né, o grande responsável dentro de campo pela conquista de 77, né, porque jogou muito, né, fez o gol na primeira partida, onde a gente levou a vantagem, né, pra jogar por mais uma vitória e aconteceu com o gol do Basílio, né. Então, o Palinha teve uma responsabilidade muito grande sobre essa conquista de 77, a gente não pode negar, né, foi um jogador diferenciado e ele melhorou muito em 78, quando chegou o Sócrates, que fez a tabelinha, Sócrates de Palinha, era um time simplesmente imbatível em 77, ou 78, não conquistou o Paulista, né, de 78, conquistou só o primeiro turno, o Coentes foi campeão do primeiro turno, da Taça São Paulo, se não me engano foi a Taça São Paulo, né, Taça Cidade de São Paulo, conquistou esse título de 78 e 79 a gente foi campeão, vencendo a forte equipe do Palmeiras, né, o Coentes conseguiu vencer o Paulista de 79, né, aí a partir do momento que ganhou a segunda, assim, Paulista, né, 77, 79, se criou uma expectativa muito grande pro Coentes ser campeão brasileiro, em 1980, a grande expectativa, isso eu já comentei muitas vezes aqui, sobre essa expectativa do Coentes ser campeão brasileiro de 80, não conseguiu, né, não conseguiu ser campeão, acabou não indo bem também, né, no Campeonato Paulista de 80, acabou perdendo pra Ponte Preta na semifinal, é, em 81, foi, aí o Paulinha saiu, em 80, né, e aí começou o ano de 81, muito mal, foi muito mal no Paulista, né, foi muito mal no Campeonato Brasileiro de 80, Campeonato Brasileiro de 81, né, o Campeonato 80 se classificava assim, eram os sete melhores colocados no Campeonato Paulista de 80, se classificaram pro Campeonato Paulista de 81, o Brasileiro de 81. O que determinava os times do Campeonato Brasileiro era a colocação no Campeonato Estadual. Aí sim, né, a gente vê a importância do Campeonato Estadual. A gente vê a diferença sim, porque o, em 80, né, o sétimo, o sétimo, os sete melhores do Campeonato Paulista de 80 se classificaram pro Campeonato Brasileiro de 81, né, e o, e o, e o Coentes ficou de fora da taça de ouro de 82, porque não, não jogou bem o Campeonato Paulista de 81. 81 foi um ano terrível pro Corinthians. Tanto que a estreia do Zenon, como você citou, Davi, é, foi numa derrota pro Santa Cruz no Paquembu, o Coentes perdeu de 5 a 1 e quem fez o gol de pênalti foi o Zenon. Você vê, né, o Zenon também chegou numa fase assim ruim pro Corinthians. E aí começou em 82, o Coentes começou a disputar a taça de prata, né, e com a ajuda do Zenon, o Coentes conseguiu subir, né, pra taça de ouro no mesmo ano, em 82, e chegou em terceiro colocado, perdeu a semifinal pro Grêmio. É, então a gente viu o Coentes dando a reviravolta, o Coentes quando saiu da taça de prata, ele foi pra taça de ouro em 82, ao contrário de certos times aí que contam 3, 2 rebaixamentos e na verdade foram 3, aí eu coloco mais uma situação aqui no Voz Mosquedeira, que o Palmeiras tem 3 rebaixamentos, porque o Coentes começou na taça de prata, mas foi pra taça de ouro. O Palmeiras não. O Palmeiras ficou na taça de prata. Então esse foi o primeiro rebaixamento do Palmeiras, né, depois teve mais 2. Então esse é um assunto também, né, que ninguém comenta isso aí, todo mundo esquece, né, mas o Palmeiras tem 3 rebaixamentos no Campeonato Brasileiro. O Coentes conseguiu, reverteve pra taça de ouro no mesmo ano e caiu na chave da morte. Tinha Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro e Coentes. E o Coentes conseguiu se classificar pra próxima fase. Você vê como esse time com o Zenon, o Sócrates, claro, né, Casagrande, companhia, Casagrande voltou da Caldense em 82, na estreia dele na taça de prata, contra o time de Brasília, o Guará. O Casagrande fez 4 gols. Conseguiu, né, esse time chegar no terceiro colocado no Brasileiro, foi campeão paulista, de 82, né, foi campeão no primeiro turno, acabou quase sendo campeão direto na última partida do segundo turno, perdeu pro São Paulo, se tivesse ganho nessa última partida do segundo turno, seria campeão também do segundo turno e não precisaria ter final. Como perdeu, teve as finais, né, aí o Coentes venceu, né, foi campeão em 82 paulista, né, naquele jogo 3x1 contra o São Paulo, que o Birubiru fez dois gols e o passe do Zenon pro Birubiru, e é fundamental, né. Foi bem 83 com o Zenon, né, e quase foi tricampeão paulista em 84, se não fosse o Aragão, né, inclusive o Zenon sofreu um pênalti claro nessa partida, nessa última partida, porque foi pontos corridos em 84. Sofreu um pênalti e acabou perdendo pro Santos nessa última partida do Campeonato Paulista e o Santos foi campeão, né, pontos corridos em 84, não teve final, mas a última partida do Campeonato foi justamente com o Aragão e Santos, né, e aí o Zenon acabou saindo também, né, do Corinthians, acabou a democracia corentiana, que o Zenon fazia parte também, né, infelizmente ele acabou saindo, né, e essas foram as passagens aí dos três jogadores que você citou, Davi, né, Rivelino, Palinha, o Zenon, um resumo, né, importância, todos foram no seu, né, período, o Rivelino como escudo principalmente, né, o Palinha, que o melhor em campo foi o melhor jogador, né, de 77, trouxe o título de 77, quebrou esse jejum de 23 anos, o Zenon pela democracia, né, também, é um jogador que foi fundamental pra democracia corentiana, né, e trouxe os dois títulos, né, de 82, 83, de 84, quase também chegamos na final do Brasileiro, né, perdeu a semifinal pro Fluminense, em 84, a gente ia disputar a final do Brasileiro de 84, né, a gente lembra no jogo antes da semifinal, das oitavas de finais, o Corinthians jogou, pra mim foi o melhor jogo do que eu vi do Corinthians, né, o Corinthians venceu o Flamengo aqui no Morumbi por 4x1, perdeu o primeiro jogo lá no Rio por 2x0, e reverteu esse placar negativo da primeira partida aqui no Morumbi, venceu pro 4x1, o Zenon arrebentou, nossa, um jogo, um melhor jogo que eu vi do Corinthians na vida, é, o Morumbi lotado, eu tava na geral no Morumbi, eu vi pelo menos 3 ou 4 pessoas sendo carregadas, passando mal nessa partida, porque, quando a gente precisava vencer por 2x0, vencer por 4x1, nossa, um jogaço, jogaço, nossa, isso aí, quem puder conferir esse jogo aí, Sócrates, o Casagrande, o Zenon, o Birubiro, o Vladimir, o Edson, o Juninho, a Taliba, a Taliba, jogou também muito, fez até o quarto gol, Paulinho, Paulinho fez o gol contra, mas, jogou muito bem também, né, então, é, foi um jogão, né, esse jogo de 84, também, né, com a presença do Zenon, então, todos foram importantes, né, aí, depois, né, a gente tem que tá, né, você também lembrou depois, numa outra, outra pauta, né, Davi, o Neto, Neto também foi importante em 90, e, de certa forma, né, o Zenon, o Neto, tinha um pouco de, do comportamento do Rivelino, né, é, um pouco mais, é a época, né, o Rivelino, ele sentiu já a estrela do Corinthians, como era, né, como foi, o grande craque do Corinthians, então, o comportamento, o direitamento do meio esquerdo, era mais ou menos assim, né, né, eu senti estrela, como foi, né, e o Neto também em 90, sentiu um pouco esse estrelismo aí, de 90, esses foram os nossos meia-esquerdas, né, da história do Corinthians aí, comentar, né, um pouco, também, né, Davi? É isso aí, Davi, muito obrigado pela sua participação, pelo seu questionamento, ah, você perguntou, né, quem batia a melhor falta, né, é diferente, difícil, hein, o Paninho não batia falta, o Rivelino, ele tinha muita força, mas o Zenon batia uma falta colocada, batia não que bate, né, acho que hoje ele joga, ele chuta melhor na bola do que antes, hein, o Zenon, acho que o desses, desses, eu vou colocar, inclui até o Neto, né, desses quatro jogadores, quem batia a melhor falta, quem bateu, pelo menos no o Corinthians, pra mim, foi o Zenon, colocada como ele, não tem, porque chute forte, que nem o Neto, o Neto chutava forte também, como o Rivelino, né, mas, em termos de talento e técnica, colocar a bola, era o Zenon, hein, excelente jogador, excelente cobrador de falta também, beleza, Davi? Muito obrigado pela sua participação, mande sempre seus comentários aí, seus questionamentos, que faz a pauta do programa essencial, né, a gente vai ter que fazer um programa aí, pra, pra que a gente discuta bastante, tudo, toda essa história aí, que envolve o, o, a saga do Paulista de 77, beleza? Muito obrigado, Davi, participe sempre, sempre. E agora, dando sequência, né, hoje, né, vamos voltar pra hoje, Corinthians enfrenta o Patriotas pela Sul-Americana, lá na Colômbia, e uma grande expectativa dessa primeira partida, até, pra que a gente tenha um bom resultado, com o jogo de volta, não ter que se desgastar tanto, tanto, né, porque essa partida de hoje já tem um desgaste enorme, né, e a minha grande preocupação é justamente essa, esse desgaste que o Corinthians está tendo nessa viagem pra Colômbia. Pra comentar um pouco sobre essa partida, né, o Neto Gabiru mandou o seu áudio, comentando sobre as suas expectativas. Fala aí, Neto Gabiru, e a sua expectativa pra hoje? Bom dia, Domingos, bom dia, amigo do programa Bosma Esqueteira, da nossa rádio Coringão. Hoje é dia de confronto contra o Patriotas da Colômbia, lá na cidade deles, uma altitude acima de 2 mil metros, já é um começo, uma dificuldade. Jogar com o time misto também vai ser, qual vai ser o desempenho, a gente espera que seja o desempenho do time titular, né, ou muito parecido, porque as reservas que entram normalmente têm correspondido. meu medo maior nesse time que vai entrar em campo hoje é o Moisés, na lateral esquerda, que o resto eu acho que segura a bronca de boa. Espero que a gente tenha um desempenho, não necessariamente a altura do que o time vem desenvolvendo no Campeonato Brasileiro, mas algo muito próximo, por conta dos treinamentos que o Carilho vem fazendo com esse grupo. E será bastante interessante a gente ter um resultado positivo, né, um empate e de preferência uma vitória pra jogar com tranquilidade no jogo da volta aqui na nossa arena. E pro domingo, jogo contra o Botafogo, deixa eu chegar mais próximo e que a gente faz a nossa avaliação. Um abraço e vai Corinthians. Vai Corinthians, Leto Gabiru, um abraço a todos aí, Cuiabá. Obrigado pela sua participação aqui, essencial, né, compondo sempre o voz mosqueteira da nossa rádio Coringão. Ó, Leto Gabiru, eu acho assim, se o Carilho escalar o Moisés, a gente viu que o Moisés, né, entrou, não mostrou um bom futebol, quem sabe o Carilho não recuperou. Né, eu acho que a gente tem que dar uma oportunidade, como foi dado por Marquinhos Gabriel, que a gente já não cria mais ele no time também, né, não pode, a gente não pode esquecer disso. Quem sabe o Moisés entra e desempenha também um bom papel, né, Paulo Roberto, mas nos surpreendeu, domingo também, né, quem sabe o Moisés não surpreende a nós também. Eu acho que o jogador que ficou nesse elenco tem a consciência de que tem que entrar e corresponder. Né, o Carilho trabalha muito nesse sentido de não ter titular, tem os titulares, mas quem entra tem que corresponder. Ô, Né, o Carilho, não tem mais aquela desculpa. É, de, ah, a gente vai jogar com o time misto, vamos jogar desfalcado, o jogador não vai, vai, não vai com a força total, não tem mais desculpa antes do jogo. A gente não vê mais isso. E o jogador entra com a responsabilidade de cumprir o papel que o companheiro deixou. Essa é a união do grupo. É isso que a gente vê e reforça cada vez mais que esse time está unido. Que o grupo está unido. Porque quando o jogador entra, como o Paulo Roberto entrou ontem, domingo, no lugar do Gabriel, ele correspondeu totalmente, porque ele sabia da responsabilidade que ele estava entrando e não podia deixar o esquema tático do Coentas cair. Então, já não entrou naquela... O time também entrou naquela área. Estamos desfalcados do Gabriel, então vamos jogar um pelo outro. Contrário do que a gente via. O jogador não entrou, jogamos desfalcado. Não corriam, os jogadores não corriam. A gente via isso. Contrário do que a gente viu desde aquela partida contra o Palmeiras. Que o Gabriel foi expulso injustamente, lembra? Então, ali um correu pelo outro e continua até hoje. Essa é a grande diferença do time de hoje. O que essa comissão técnica trabalhou nesses jogadores. Essa união. É um por todos e todos por um. Somos os mosqueteiros. Então, é isso aí, Neto Gabriel. Eu estou confiante nessa partida que o Coentas vence. Não sei, não conheço, nunca vi esse time jogar, o nosso adversário de hoje. Mas eu acho que o Coentas tem uma grande oportunidade de fazer um bom resultado hoje. Minha preocupação, como você citou já no jogo contra o Botafogo, é justamente como esse time vai estar voltando. Os jogadores que estarão viajando, não é nem pelo jogo em si, mas até mesmo pela viagem, como eles vão estar voltando fisicamente. Essa é a minha grande preocupação. Mas, de certa forma, a gente está ultrapassando vários obstáculos. E esse é mais um. Beleza, Neto Gabriel? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Agora a gente vai ouvir o Davi, de São Francisco, da Califórnia, que mandou também seu áudio comentando sobre a partida de hoje. Por aí, Davi. Olá, Domingos. Olá, amigos da voz mosqueteira. Tudo bem? Aqui é o Davi, de São Francisco. Domingos, o jogo hoje... É um jogo, como você bem colocou, é um jogo que é difícil você fazer um jogo máximo, mas até porque a gente não conhece outro time. É um time que está... A quinta colocação do campeonato colombiano, então deve ser um time que tem futebol para frente, que deve ser escola colombiana, futebol de correria, com alguma técnica. Mas, independente do adversário, acho que a grande dificuldade vai ser a altitude. E é muito difícil a gente saber o comportamento dos jogadores, porque é uma questão muito individual, né? Então, ter jogador que consegue, que ele tem problema, ter jogador que sente mais. O time vai bastante mexido. Eu não sei qual que é a prioridade para o estado da Norte Sul-Americana, não acredito que seja uma grande prioridade. Tanto que, por exemplo, alguns jogadores para um jogo difícil, vão começar com o Botafogo aí no próximo final de semana. Então, eu acho que o empate lá na Faloum é um resultado bem razoável aí para o empenho do time e para as condições aí de altitude. Seu placar, um abraço. vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Mais uma vez, obrigado, Davi, pela sua participação, pelos seus comentários. Eu acho que o Corinthians está priorizando o Corinthians. A gente não vê uma prioridade do Campeonato Brasileiro. É partida por partida. É o que o Calírio está enfrentando. É a partida de hoje. Ele poupou alguns jogadores. Para domingo, provavelmente, vai jogar o time completo. E assim a gente vai levando. É uma situação satisfatória porque a gente não vê hoje, por exemplo, hoje, como até já comentei, não tem desculpa. A viagem é difícil, é longa. É o gramado, a altitude, um adversário praticamente não conhecido. E assim a gente vai enfrentando jogo a jogo. É o que o Calírio vem propondo. O Corinthians, essa comissão técnica vem propondo. Eu acho que o Corinthians ganha essa partida. Você fala um a um. É um resultado razoável, né? O empate. Mas... É difícil até de falar, né? Porque a gente não conhece o adversário. Mas só pelo fato de a gente imaginar assim que o nosso adversário hoje vai ter que sair para o jogo. Porque vai ter que sair de lá da Colômbia com o resultado para vir para cá jogar na arena. Se eles jogarem pelo empate lá, eles sabem que não vão ter chances aqui no Brasil. Então, provavelmente, eles vão sair para vencer a partida de hoje. e com esse espaço que vai oferecer para o Corinthians, eu acho que a gente consegue fazer com o resultado de vitória. Eu acho que sim, hein, Davi? Eu acho que o Corinthians ganha hoje, hein? Mas por tudo, né? Pela viagem, altitude, gramado, né? O gramado está sendo... está se restabelecendo agora, né? Jogadores onde fizeram treinamento no gramado, o reconhecimento, já viram, sentiram, né? O gramado. Eu acho que... Seria, né? Por tudo isso, seria até um empate razoável. Mas eu não vejo o Corinthians jogar pelo empate, hein? Eu vejo o Corinthians jogar pela vitória. E por isso que eu acredito que o Corinthians pode trazer uma vitória até mesmo para dar uma tranquilidade no segundo jogo. como a gente fez, por exemplo, contra o Luverdense, né? Na Copa do Brasil. Foi lá, ganhou, veio aqui, né? Poupou, tirou um pouco o pé, né? Se classificou e assim por diante. Então eu acho que esse tipo de... de pensamento do Carelli é já, né? Tentar decidir mata-mata na primeira partida para a segunda não ter que correr atrás, não ter que se desgastar. É um empate, é um bom resultado. mas eu confio na vitória do Corinthians. Mesmo com um time modificado, jogadores que estão entrando com a responsabilidade de manter uma estabilidade, uma sequência daquilo que o titular está fazendo, vamos dizer assim. Então, a gente tem que acreditar muito nesse grupo e hoje a gente vai voltar cansado, mas com vitória. Beleza, Davi? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E mais uma participação aqui no Voz Mosqueteira de hoje, nesse dia especial de Sul-Americana, o Careca lá do Afiel Japão. Olha aí, Careca, qual é a sua expectativa para o jogo de hoje? Salve, 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 domingo, salve, salve, rapaziada da Voz Mosqueteira. Hoje o jogo lá na Colômbia, a gente não sabe quem é quem, mas pelas fotos e vídeos que eu vi, o gramado parece bom, isso vai facilitar nosso toque de bola. Então, sem mais, sem menos, Coringão 4 a 0. Vai, Corinthians, Saravá. Muito obrigado, Careca. Olha, gramado bom. Não sei não, hein? Toma cuidado, a gente tem que tomar cuidado com duas coisas relacionadas à foto, hein? No caso aí do gramado, é Photoshop e areia colorida, hein? A gente tem que tomar muito cuidado. O gramado, acho que foi refeito há pouco tempo aí, as pressas para essa partida também. Às vezes, vamos ver, vamos ver como é que vai ser durante essa partida aí, hein? Não me espalhar, espantaria de ver grama voando aí quando o jogador for chutar a bola. Mas é isso aí, Careca. Eu também estou acreditando bem numa vitória até tranquila, hein? Acho que esses caras aí, sei não, hein? Mas, lógico, né? A gente tem que tomar cuidado. A gente já tem exemplos aí na história aí que a gente se complicou, né? É, então a gente tem que tomar cuidado. Mas, time entrando atento, muito bem preparado aí pelo Carilho, né? Aproveitando as oportunidades de contra-ataque e arremate. Com isso, para melhorar os arremates e o passe de bola que estava... Mesmo domingo a gente venceu o Grêmio, mas a gente apresentou aí certas afobações, né? Vamos dizer assim, para o toque de bola, para o passe. E, às vezes, a gente acaba se comprometendo. Mas, aproveitando as oportunidades de contra-ataque, contra-ataques e, principalmente, aproveitando os arremates, aí a gente acha que traz uma boa vitória já para ter uma tranquilidade para a segunda partida. Esse é o pensamento da comissão técnica dos jogadores. Já tentar fazer um resultado positivo hoje e para deixar mais fácil para o segundo jogo. Porque aí sim, né? A gente vai se comprometendo cada vez mais também na questão física, né? Mas os jogadores ficaram descansando aqui, se preparando para domingo. Quem viajou estava preparado como, né? O pessoal que veio da seleção, o... o... Romero, né? Que não vai jogar domingo. Então, tem que botar esse cara para correr. E vamos ver o casinho, né? Como é que vai ser o casinho hoje lá na Colômbia? Ixi! Esse é meu medo. Mas, vamos lá. Muito obrigado, Careca, para a sua participação. Mande sempre o seu recado aí. Lembrando aos ouvintes que amanhã, a partir das 16 horas e 30 minutos aqui na Rádio Coringão, tem a transmissão de Corinthians Aldax contra a equipe do Rio Preto pela semifinal do Campeonato Brasileiro. Essa é a primeira partida da semifinal. A partida começa às 17 horas e a transmissão começa aqui na Rádio Coringão a partir das 16 horas e 30 minutos. Então, fiquem ligados para acompanhar mais essa transmissão do futebol feminino do Corinthians. Hoje, claro, a gente tem a transmissão também do Corinthians e Patriotas a partir das 21 horas e 15 minutos. Transmissão mais corintiana do mundo. Participe pelas redes sociais dessa transmissão. Para aqueles que perderam o programa de ontem ou se tiveram a intenção de ouvir novamente, o programa de ontem está disponível na internet. É só procurar Voz Mosqueteira, programa Voz Mosqueteira Rádio Coringão no canal Corinthians Grande. Lá está disponível alguns programas aqui, Voz Mosqueteira da Rádio Coringão. A Voz Mosqueteira volta amanhã comentando sobre essa partida de hoje, dando mais expectativa nessa partida do futebol feminino e também na semifinal do futsal sub-20. Mais uma vez agradeço a audiência, a participação de todos. Voz Mosqueteira volta amanhã. Muito obrigado e vai Corinthians! E o que é isso? Obrigado.